E como te habituado neste canal, estou aqui para falar da astrologia. Nestes últimos dias, e hoje é dia 18 de janeiro de 2019, são 17h25 neste momento, tenho tido alguns pedidos de esclarecimento, algumas mensagens e conversas em consultas sobre este eclipse que se vai dar no dia 21 e porque este eclipse, sendo um eclipse lunar total e por a proximidade, a distância da Terra, da Lua em relação à Terra, ser também um fenómeno designado por super-lua ou lua de sangue, tenho trazido uma carga mais inquietante às pessoas. É verdade que os eclipses tradicionalmente tinham uma carga bastante negativa, mas sendo que esse conhecimento era válido, precisamos de o contextualizar como qualquer outro e perceber em primeiro lugar que o Sol representava os governantes, o Rei, a Lua representava o povo e quando um deles desaparecia, significava de alguma maneira e era uma espécie de anúncio de desgraça. Hoje em dia as coisas são bem diferentes, a verdade é que os eclipses anunciam mudanças e que se melhor percebermos essas alterações como de costume, eu estava aqui muito tranquila a preparar tudo e sozinha, mas comecei a falar convosco e os meus gatos começam a chegar para nos fazer companhia e para aprenderem também um bocadinho desta eclipse. Então vamos lá. Dados importantes. Hora do eclipse, 5 horas e 15 minutos. Então, em Portugal continental. Para podermos ver o eclipse, que é visível em Portugal, teremos que nos levantar bastante cedinho, mas se calhar vale a pena desfrutar deste fenómeno. Em termos judiacais, onde é que ele vai ocorrer? Eu assim não consigo. Desculpe-me. Vai ocorrer no grau zero de Leão, onde está a Lua e Aquário, onde está o Sol desde o dia anterior. Acabadinho de chegar ao signo do Aquário. Curioso. Aqui uma coincidência este ano. Há aqui alguns aspectos na astrologia que realmente me têm feito pensar que isto parece realmente sinais de quão importante vai ser este ano. Porquê? Porque este é o último ciclo, o eclipse, deste ciclo dos eclipses em Leão. O ano passado houve em Fevereiro a Lua Nova em Leão, que foi um eclipse, e a Lua Cheia em Julho, que foi um eclipse, e a Lua Nova em Leão, que foi um eclipse. Se todos, nesta altura, portanto, 15 de 2, 27 de 7 e 11 de 8, foram datas de eclipse envolvendo este eixo Leão-Aquário. Sendo este o último, é curioso que se dá no grau zero, porque os nódulos andam no sentido inverso. Então, enquanto os planetas vão de Caranguejo para Leão, os nódulos vão de Leão para Caranguejo, e o eclipse do início do mês foi já no eixo Caranguejo-Capricórnio. Aqui, curioso sendo o último, acontecer no grau zero, no primeiro grau, e este é um momento especial de conclusão, de culminação, das propostas e das mudanças que aconteceram durante 2018. Outra curiosidade é que, no caso deste eclipse, ele se dá pela conjunção ao nódulo norte, que também tem mais significado de progresso, de evolução, de caminho para a frente, do que o nódulo sul, que nos puxa mais para o passado. Então, sabendo que um eclipse lunar, que corresponde a uma lua cheia, traz a dissolução de algo antigo, entendemos porque é que isto era mais assustador. Hoje em dia, sabemos que podemos usar esta energia e o nosso foco e a nossa consciência para potencializar essas dissoluções, essas mudanças, para que surja algo novo. E este eclipse também tem um especial significado, porque se vai dar o eixo nodal, se está a enquadratura urano, que é o planeta das mudanças. Portanto, essa energia de voltura do velho, do padrão que já não serve, de um novo paradigma. E neste caso, o que se vai eclipsar é a lua, a população, a multidão, o povo, o coletivo. E enquanto durante o ano de 2018 vimos um surgir de lideranças do Sol em Leão, diferentes, estranhas, até, enfim, mas tentando não qualificá-las, agora parece que este eclipse vai trazer e os efeitos dos eclipsos não são no imediato, apenas são muitas vezes acompanhados e com a quadratura urano. É bem possível, com fenómenos naturais, avalar as estruturas, mas os eclipsos prolongam o seu efeito por um período aproximado de um semestre de seis meses. Então, o que parece haver aqui é a alteração da ideia popular do poder, ou seja, algumas figuras que solares conseguiram emergir neste último ciclo dos eclipsos em Leão, agora podem começar a ser vistas de forma diferente. Então, entende-se porquê que os antigos astrólogos, que trabalhavam essencialmente para o poder, porque ninguém na população tinha acesso, poder económico para poder pagar os serviços de um astrólogo, na altura era algo muito complicado. Percebe-se então porquê que os eclipsos tinham uma carga tão negativa? Enfim, então este vai ser o segundo ciclo, o segundo eclipse deste ano, os eclipsos, sendo momentos muito importantes, também não são assim tão raros. Nós temos quatro, de quatro a seis, em média, eclipsos por ano, e vamos ter depois no verão e em dezembro, como falei no vídeo da Lua Nova Acreia. Temos outras curiosidades, temos todos os planetas direitos nesta altura, portanto, mais uma tónica de ação, de impulso, de mudança, de caminho para a frente. E sendo que temos bastantes posicionamentos em signos cardenais, temos Marte e Urano a despedir-se de carneiro, Urano, para voltar daqui a 84 anos. E temos Saturno, Plutão e Mercúrio, no dia do eclipse em Capricórnio, ambos signos cardenais, o primeiro signo, o signo do topo da montanha, a trazer então para esta altura, quer para nós pessoalmente, e é isso que vamos ver depois, quer para o nosso coletivo, indicações de mudanças consideráveis. Como é habitual nesta coisa das lunações, que já tenho feito outras vezes, eu vou referir no zodíaco natural, para cada um dos signos, qual é a área de vida, a casa, ativada por este eixo, por este eclipse. Relembro que isto é uma informação que pode ser útil, que de alguma maneira se tem provado na prática útil, muitas pessoas têm referido isso mesmo em relação às luas novas, mesmo sabendo que, no seu mapa específico, os zero graus de leão e de aquário, por oposição, podem estar noutra área de vida, estarão em muitos, 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 muitos casos. No entanto, esta informação já pode ajudar. Relembrando também que há, vamos lá, o primeiro nível de leitura é qual é o signo, onde está, zero de leão e zero de aquário. O eixo leão-aquário é o eixo de identidade ao serviço do coletivo. Do brilho pessoal ao serviço da equipa, do valor do coletivo aquário. Então, este é o primeiro nível que temos que pensar quando pensamos o que é que estes eclipses nos podem propor. O segundo nível de leitura será na casa, na área de vida, que está relacionada no nosso mapa com o eixo, com os zero graus de leão e os zero graus de aquário. Não tendo acesso a essa informação, então, esta informação que vos dou será o segundo nível. Se tiverem acesso a essa informação, esta informação passa, digamos assim, por um terceiro nível. Eu tenho trabalhado um pouco isso no meu mapa com a lua nova. Trabalhando primeiro o nível do signo, claro. Segundo o nível da casa que está ativada naquele dia, naquele momento, no meu mapa. E depois olhando um pouco para aquilo que vos digo a vocês, para o signo de caranguejo, que é o meu. E tentando integrar também esse tema. E tenho reparado que a coisa vai fazendo algum sentido. Para entenderem melhor o sentido e as propostas de algo que está agora a culminar em termos de mudança, observem o que é que na vossa vida, principalmente nas datas, como vos disse, fevereiro, julho e meados de agosto, que mudanças começaram na vossa vida, o que é que os eclipses se trouxeram. E aí vão perceber qual é a proposta agora e como, agora com esta nova energia, é quase como terminar essas propostas, encerrar esses ciclos para que novos ciclos se iniciem. Eixo carneiro balança, para carneiro, aquário corresponde à casa 11 e leão à casa 5. Portanto, para balança é exatamente o oposto. Então aqui temos ativado o eixo 11, 5, que é o eixo mais, que podemos associar mais naturalmente ao eixo leão, balança, leão aquário, peço desculpa. Como disse há pouco, o leão é o brilho pessoal, é a nossa assinatura, é aquilo que nós somos capazes. Eu falo muitas vezes do eixo leão aquário, comparando com a estrela, na equipa de futebol há várias estrelas, pode ser um guarda-redes, pode ser um ponta-de-lança, ou defesa, ou o que for. E ele tem um papel ali na equipa, um papel que ele faz melhor do que ninguém. Mas esse papel só faz sentido em colaboração com a equipa. E a equipa beneficia de que eu faça esse papel o melhor possível, e ele beneficia dessa interação com a equipa. Esta é a melhor maneira, mais simples, de eu explicar o que é que nas nossas vidas tem a ver com leão aquário, onde é que eu posso brilhar, onde é que eu posso investir em mim, para poder dar o meu melhor ao coletivo, para o bem comum. Então, para carneiro, balança, este é o eixo, e este é exatamente o tema. Tal e qual. Para touro e escorpião, o eixo é casa 10, a carreira, a autonomia, a marca no mundo, casa 4, de onde é que eu venho, as minhas raízes, a minha casa, o meu lar e o meu mundo. Então, para este eixo, provavelmente, para as pessoas do signo de touro, e procurando, depois também entrou por lá e vai entrar, estas questões sobre onde é que eu tenho os meus pés, de onde é que eu venho, onde é que eu me deito todas as noites, onde é que eu como, são todos os assuntos da casa 4, vão estar realmente em foco para touro e escorpião. Tem que ser, senão não consigo. Peço desculpa. Eu sei que a mãe tem fãs aí desse lado, mas senão não consigo sequer conversar. Então, depois, de seguida, temos o eixo gêmeos-sagitário. Casa 9 para gêmeos, casa 3 para sagitário, que é o eixo da comunicação. O eixo das viagens, da expansão de conhecimentos, casa 9, e o eixo da comunicação no cotidiano, das pequenas conversas, da ligação com o nosso ambiente próximo. Mudanças a este nível, este culminar de processos de aprendizagem é a proposta mais provável para quem é do signo de gêmeos ou de sagitário. Depois temos o eixo caranguejo-capricórnio, que vai, então, nos 0 graus de leão e 0 graus de aquário, estar na casa 8 para caranguejo e casa 2. A casa 8 tem a ver com o que as partilhas, com o que eu recebo, os ganhos da casa 2, mas que me vêm através dos outros. Portanto, normalmente associa-se a partilhas, a dinheiro de investimentos do passado, a heranças, a processos também de transformação, de transmutação. Casa 2 é a casa associada a como encher a nossa carteira, como sustentar, como criar raízes de sustentabilidade na nossa vida. Maia, tu devias estar atento a isto, não? Vá lá, quietinho agora. Depois temos o eixo por excelência afetado neste eclipse, envolvido neste eclipse, que é em leão. O sol está na casa 7, porque o sol está em aquário, e em aquário está na casa 1. Então, este é o dos signos do zodíaco, que são os dois mais importantes. E relembro que este é o último eclipse do ciclo, da eclipse em leão e aquário. Portanto, é muita atenção ao que em 2017 foram mudando na vossa vida, que mudanças foram promovendo nos vossos relacionamentos, na maneira como se relacionam com leão, e nos vossos próprios propósitos, na vossa maneira de abordar as coisas no início dos ciclos, que é a casa 1. Finalmente temos o eixo virgem-peixe, deixa-me levar, virgem-peixe-se a favor, que é um eixo muito importante, como todos os outros, mas este também é muito importante. Para virgem, o signo do leão e do aquário ativam o eixo da casa 6, a casa do dia-a-dia. A casa de serviço, a casa dos animais domésticos, da nossa relação com os nossos animais domésticos, com o nosso ambiente de trabalho, com as nossas rotinas e hábitos de cotidiano. A casa 12 é a casa que está mais naturalmente associada a peixe e tem a ver com o bem-estar interior, com os nossos sonhos internos, com os sonhos, não com as aspirações, mas com os sonhos, tem a ver com traumas do passado. Então, é um eclipse que pode ser muito, muito, muito sentido e pode causar algum impacto nas pessoas do signo do peixe, por trazer uma energia interna que precisa, talvez, de ser trabalhada e exprimida para não... A sensação que me dá é que um eclipse na 12 pode trazer muita confusão e Neptune já está em peixe. As coisas para peixe já estão bem em evolução. Então, temos aqui os 6 eixos analisados. Algumas dicas sobre este eclipse, espero com este vídeo. E olha aqui, olha ali para o pessoal lá em casa, mãe, olha, deixa ver os teus olhos lindos. Dica que não, fofa. Então, espero com este... Com esta conversa, ter desdramatizado um pouquinho aquela coisa do eclipse e bem na lua de fogo e, pois bem, aquelas publicações nas redes sociais, assim, com nomes muito estranhos e com coisas muito estranhas. E que isto vos ajude, então, a fechar estas mudanças que se iniciaram em 2018 e que se abra um novo caminho de mudança para 2019, porque ela está aí, quer a gente, quer a quem não quer. Portanto, o melhor é trabalhar e ir de acordo com o que o universo e a vida nos vai propondo. Desejo-vos, então, tudo de bom. Agradeço, as partilhas, os comentários, os vossos likes no vídeo. E lembrem-se de fazer a subscrição do canal, porque assim vão tendo logo notificações, assim que eu convergo novos vídeos. Conto com vocês para aí e daqui a uns dias para febre. Beijinhos e até lá.